Cerca de 2,7% da população gaúcha é doadora de sangue, esse percentual quase bate a meta da OMS, que é de 3%. Agora, com a pandemia, esse número baixou consideravelmente, só que a demanda, ela continua existindo. Por isso, é nossa convidada hoje aqui no Estúdio Jardim, para nos ajudar a entender melhor esta situação. A médica hematologista, professora da Faculdade de Medicina da UPF e responsável técnica pelo serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente, a doutora Cristiane Rodrigues do Araújo. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao Café Expresso. Olá. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estamos acompanhando no dia de hoje para falar de um tema tão relevante. Pois é, doutora. O hospital, ele costumava fazer 60 coletas por dia. Isso lá no início da pandemia, ou antes da pandemia, esse número baixou pela metade. A pandemia não para de aumentar em passo fundo e a demanda também. Então, qual é a realidade hoje do serviço de hemoterapia, a realidade nesta terça-feira? Os nossos estoques estão nos limites, né? Então, vivemos a cada dia um estoque diário, né? Graças a Deus, nenhum paciente ficou sem sangue, mas estamos trabalhando arduamente, convidando as pessoas, os doadores já fidelizados, os parceiros e amigas que venham doar conosco. Existe o risco de alguém ficar sem sangue por falta de doadores? Doutora, como um hospital se organiza nesse sentido? É muito importante essa gestão, né? Porque, infelizmente, não temos como fabricar o sangue. A gente precisa realmente do ato da doação de sangue. Em especial, o Hospital São Vicente de Paulo, por ser um hospital de alta complexidade, inclusive referência para os pacientes com Covid, nós precisamos de um quantitativo mínimo. Seriam, como já você mencionou, 60 candidatos à doação de sangue, que tem em torno de 40 coletas por dia. Até porque nem todas as pessoas que fazem a doação têm, de fato, o material aproveitado. Exatamente, e por isso que tem que ter um número de candidatos, né? Que fica em torno de 60 candidatos dias, para ter pelo menos uns 40 agora doadores que, de fato, consigam fazer as suas coletas. Bom, com a proximidade do final do ano, doutora, a gente está a praticamente 30 dias do Natal. Normalmente, a demanda por sangue aumenta. Como é que vocês estão se organizando com relação a estoques, já que, para alguns casos, o sangue pode ficar estocado por aproximadamente 40 dias? Então, a gente já, até para retomar um pouco, desde a pandemia, a gente tomou alguns cuidados, né? Reforçando a questão de agendamentos, evitar os aglomerados, e intensificamos nossas coletas de doação automatizada, que se chama a Férese, que tem a possibilidade, por exemplo, das plaquetas, que duram até cinco dias, de coletar um tipo de componente específico e o restante volta para o organismo. E, com isso, a gente consegue ampliar nosso estoque. E ainda, a possibilidade dessa doação automatizada com relação às hemácias, que pode ser uma coleta equivalente a duas doações ao mesmo tempo. Com relação a essa coleta automatizada, trata-se de um equipamento que, aqui na região, somente o serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente possui. Sim. E contamos com um quantitativo de doadores fidelizados que vêm, uma vez por mês, fazer esse tipo de doação. Essa é uma alternativa para que as pessoas realmente coloquem isso em suas agendas? Neste caso, a doação, ela precisa respeitar apenas um intervalo de 30 dias. Esse tipo de modalidade para o plaqueto a Férese pode ser até... O indivíduo pode doar até 24 vezes ao ano. Então, realmente, vem nos ajudando muito. Já nos ajudava, né? Mas, agora, está sendo um ponto, assim, importantíssimo para nós mantermos o nosso estoque. Bom, há todo um esforço sendo feito nos últimos tempos para aumentar a doação. Tem um e-book e um aplicativo que foi lançado e que tem a intenção de provocar as pessoas a se tornarem doadores. Exatamente. O aplicativo, ele foi elaborado no passado por um aluno das ciências de informática e, juntamente, com o Hospital São Centro-Paulo e a UPF. E já conseguimos implementá-los no final do ano e vem nos ajudando bastante, porque é uma forma de divulgação, de comunicação virtual, né? Então, para quem tem interesse, está disponibilizado pelo hospital. E também elaboramos um e-book chamado Doação de Sangue em Tempos de Covid-19, Guia para Doação Segura e Responsável. Contamos com a colaboração de alunos da medicina também e ele está disponível no hospital e também pela UPF para promover a divulgação e informações com relação à doação de sangue. Bom, amanhã é o dia nacional do doador e existe alguma ação prevista, programada para amanhã? Infelizmente, não podemos fazer grandes comemorações, né? Mas gostaríamos de enfatizar todo o nosso agradecimento, toda a nossa gratidão aos doadores de Passo Fundo e Região, que vêm nos ajudando nesse momento e estão doando uma parte de suas vidas em prol da doação de sangue. Então, em especial, a gente vai fazer uma celebração de um projeto que foi feita em parceria com o Hospital São Vicente Paulo, a UPF, a Academia Passo Fundense de Letras e a Sétima Região Tradicionalista. E se chama Gaúcho Doador, Doe Sangue, Mostre Teu Valor. A gente fez um desafio na Semana Farroupilha com o convite dos parceiros amigos de toda a região do Centro Tradicionalista que viessem doar. Amanhã vai ser premiado o Grupo Vencedor, que trouxe mais doadores nesse período. E também elaboramos um concurso de poesias com o tema doação de sangue e com as terminologias galdérias. O resultado sai amanhã também? Exatamente. Então, amanhã será a premiação dos que ganharam o concurso em diferentes categorias, desde crianças a adultos idosos. Que bacana, doutora. Só para a gente encerrar aqui, quem se sensibilizou ouvindo então a sua fala no sentido de que pode acontecer de faltar sangue para alguém devido à situação dos estoques serem muito baixas, a situação é essa. Quem quiser doar, como deve proceder? Então, nós funcionamos no Serviço de Demoterapia, no Hospital São Vicente Paulo, no Quinto Andar, no prédio da radioterapia, que é na 15 de novembro, o número 485. O período de atendimento é de segundas às sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas, reforçando a questão da possibilidade dos agendamentos, seja da doação convencional ou por doação automatizada. Aí tem um número de telefone que a comunidade pode fazer contato e agendar o seu horário justamente para evitar o contato com muitas pessoas. Sim, e reforçando que tem que estar bem de saúde, a idade entre 16 e 17 anos, com o termo de consentimento dos pais, a idade máxima até 69 anos, mas nesse período até os 60, porque também a gente sabe que tem os grupos de risco, não ter outras doenças mais sérias, nem comportamentos de risco. E também, por favor, se tiver algum sintoma de gripe, alguma suspeita de COVID, não deve comparecer ao serviço e reforçando que a gente não está fazendo a testagem para esse vírus no local. Perfeito. O telefone é o 3316 4087, o número de telefone para quem deseja agendar. Doutora, muitíssimo obrigada e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns a todos os doadores de Passo Fundo e região e espero que dias sejam melhores no futuro e que a gente possa comemorar com o maior número de pessoas no próximo ano.